Meus amigos das redes sociais, que satisfação poder falar com todos agora, aqui é o Pastor Jamil, eu sou o líder estadual da Igreja Internacional da Grava de Deus no Estado do Maranhão, e eu estou aqui para apresentar para você uma amiga em Cristo, que é a nossa vereadora aqui, a Rosana da Saúde, e nós sempre nos envolvemos com pessoas de fé, só que a Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras é morta. E eu vou te falar uma coisa, está aqui uma mulher que tem feito grandes obras aqui na nossa capital, São Luís, e olha vereadora, que alegria podendo estar aqui juntos, e eu quero que a senhora fale com os nossos amigos aí, porque a nossa intenção nesse momento é que o povo de Deus te conheça. Olá meu povo querido, aqui do Estado do Maranhão, em especial da Igreja Internacional da Graça, e eu estou aqui do lado, posso dizer assim, o meu amigo, o Pastor Jamil, que estamos passando aqui, para deixar um abraço a todo esse povo querido. Amém! E pode ter certeza, vereadora, nós estamos juntos nessa caminhada aí, para ajudar o povo de Deus, e principalmente os maranhenses, a terem uma vida digna, uma vida decente, né? O povo vai conhecer a nossa querida vereadora Rosana da Saúde, ela é a minha candidata a deputada federal nessa eleição. E pode ter certeza, queridos, nós vamos com certeza apresentar muitos trabalhos bonitos que ela tem feito, eu até aconselho você aqui, pega aqui o Instagram dela aqui, e vai seguindo para você conhecer mais dessa mulher de Deus, e pode ter certeza que você vai simpatizar com a causa que ela está representando. Deus abençoe a todos vocês! Um abraço!